Acredita, vai! Depois eu pego a água, pai. Depois eu pego. Sério, velho? Tá filmando? Tô, lógico. Ó, vou filmar você, viu? Vou falar no YouTube, hein? No meu canal. Então capricha, hein? Dá o sangue, dá o sangue. Vai, vai até o fim. Aê! Vai, vai! Tá fácil fazer um gol desse. Vai, vai, tá fácil. Tá bom. Vai, vai. Boa. No meio. Ah, vou. Não, não, foi a bola. Não, foi a bola. Bola. Não, foi a bola. Tá. E aí, tá.